Quase 300 inscrições e o Curta Santos se torna um evento consolidado na região. E a novidade deste ano é que o público vai poder ver e votar nos filmes pelo site da TV Tribuna. Um bar no centro de Santos com música ao vivo foi o cenário para o lançamento do Curta Santos. No palco ao ar livre, os personagens da festa. Este grupo de estudantes participa pela primeira vez do festival. O incentivo veio da faculdade. Este curto a gente se dedicou para inscrever porque a gente sabia que haveria o festival. Então para mim foi uma experiência maravilhosa, foi muito bom participar, os atores colaboraram muito bem. Foi uma experiência muito boa. O prêmio de melhor atriz conquistado no ano passado foi um empurrãozinho para a Vanessa tentar outros desafios. Desta vez ela entra na disputa como diretora. Dirigindo tudo, cuidando de tudo é a primeira vez e está pura emoção. A gente queria entrar no Curta Santos já desde o ano passado, então o roteiro já estava pronto também faz um tempo. Aí quando a gente soube do que ia ter esse ano, a gente começou a fazer e tal. A gente se imperou bastante e a gente espera conseguir alguns prêmios aí. Dos quase 300 curtas-metragens inscritos, 88 foram selecionados e vão ser apresentados durante os cinco dias do evento. Na festa foi exibido um clipe com trechos desses filmes. Eles foram divididos em três categorias. 48 curtas produzidas na capital e no interior do estado estão na mostra Olhar Paulista. 20 feitos na baixada disputam o prêmio Olhar Caissara e outros 20 são videoclipes. Os melhores atores, diretores e editores também serão premiados. O tema deste ano é o cinema paulista. O cinema que vem do Massarope, que vem da Vera Cruz, da Maristela, o cinema da Rua Triunfo, da Boca. A grande primavera que a gente teve dos curtas-metragens do começo dos anos 90. Nós vamos ter mesa redonda, encontros, workshops, oficinas. É um festival de estudo. E muita gente vem de fora para ficar hospedado, muitos diretores para acompanhar o festival em que ano. É muito importante que nem sempre esses filmes entram em circuito comercial. E mesmo, existe uma dificuldade de levar para salas de espetáculo, mesmo que não sejam do circuito comercial. O Curta Santos acontece de 25 a 29 deste mês. A abertura vai ser no Teatro Coliseu. A novidade é que os filmes vão estar disponíveis na internet. Qualquer pessoa vai poder assistir e votar. Você indo lá na tvtribuna.com barra Curta Santos, você já tem o menu de todos os filmes classificados. No dia 25, na hora que abrir no Teatro Coliseu, imediatamente você clica, está lá todos os filmes para você assistir na tua casa e votar. Essa é a grande novidade. Só lembrando, o endereço eletrônico é www.tvtribuna.com barra Curta Santos, tudo junto. Os filmes vão estar disponíveis a partir do dia 25 deste mês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.